E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Activision! E tem jogo de graça pra jogar nesse final de semana da Activision, bora conferir? Bora! E o jogo que estará de graça esse final de semana, de 20 de julho até 26 de julho, é o Call of Duty. Ele vai estar com acesso liberado do dia 20 de julho a 26 de julho. E quem vai poder jogar Call of Duty Vanguard? Todo mundo aqui tem PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X e Battle.net PC. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade de jogar Call of Duty Vanguard. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Activision! De todo o povo brasileiro.